Mas esse é o Eric FB, sucesso com a mulherada E eu, eu te amo Na sequência da botação Botação Fala, faz na sequência da botação Com o rabo pro alto, tomando pressão Vem com o botão, bebê dando cê tá tau Vem transa, transa, transa Vem com o botão, bebê dando cê tá tau Vai no cê, vai no cê, vai no cê Vai na sequência da botação Vem com o botão, bebê dando cê tá tau Vem com o botão, vem com o botão É pau noco, soco nas costas Ela é puta, ela é puta, ela é puta, ela é puta, ela é puta É pau noco, soco nas costas, dito que as putas gostam Na sequência da votação, votação, votação Ela vai na sequência da votação, o rabo pro alto, toma na pressão A vida é pra piranha, a vida é pra piranha que não tá chegando aí Tô chegando né piranha, é melhor tô pegando ligada vai Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta, que lava a leitada Aim com o botão, repeteiro, cê tá da Vai na sequência da votação, tô tomando a buceta agora Aim com o botão, repeteiro, cê tá da Ventura, transa, transa Aim com o botão, repeteiro, cê tá da 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 Estúdio Paris, mas esse é o Eric FB Sucesso com a mulher E aí, moleque, socorro, hein? E aí, a vida pra inspirar A vida pra inspirar já tá chegando Tô chegando, né, piram? É melhor tu ficar ligado na vai Que essa é só você, tá? E lá vai